Música Bom dia, hoje é quarta-feira, fiquei aí a segunda e terça sem gravar pra vocês Mas é porque os dias que eu tenho aula que eu acordo super cedo e tal, não tinha nada de interessante Na segunda eu fiquei editando vídeo, que eu tô colocando os vlogs na terça Terça eu fiquei o dia inteiro fora, eu saí de casa, eram cinco e meia da manhã e eu voltei, eram nove horas da noite Só que eu fiquei na faculdade, então não tinha nada de interessante pra mostrar, depois eu vim pra cá pra ver Enfim, nada de interessante, então hoje estou começando, a gente tá indo lá no porto Como eu disse pra vocês, a gente tá com o carro alugado, então a gente vai entregar esse carro e depois a gente volta talvez pra cá Eu tô cheia de trabalho pra fazer da faculdade, que eu não fiz, e tá lá o prazo no site que é até às 11h59 de hoje Então gente, torce aí por mim, eu sei que já vai ter passado, mas o importante é o pensamento positivo Não, PS, é uma minha mãe, eu perguntei pra ela, será que tá frio? Ou tá frio, porque ela tinha descido Ela, ah não, tá geladinho, vou mostrar pra vocês o geladinho, o tempo que está lá fora E isso, não sei se eu já consegui ver, mas tá muito nevoeiro, tá muito frio Aqui é do lixo, em plena quarta, pode, né? Tô fazendo feriado, fingindo que era Brasil, que amanhã é feriado Mas a gente veio aqui no Steak and Shake Todo mundo fala que é muito bom aqui no Porto, a gente passou em frente, aí não tinha como não comer E é isso, tô esperando aqui o pedido Vamos aqui no McDonald's mais bonito do mundo, porque a gente perdeu o horário do comboio Na verdade, rodava 5 minutos e não era tempo pra gente comprar E aí a gente resolveu vir aqui ver como é o comboio do McDonald's mais bonito do mundo Olha que legal, pra você entrar no banheiro do McDonald's, você tem que colocar um código que tá na nota fiscal Então, o que você comprou? Bom dia, quarta-feira, não, quinta-feira, comecei o vlog errado e aí eu fico perdida no tempo Tô aqui num... pra resolver coisas de imigração e tal, num negócio aqui E é isso, nada de interessante para mostrar pra vocês no momento Sempre ouvi as pessoas reclamando de obra, falando que obra é insuportável Nunca passei por isso porque meu pai sempre trabalhou com isso, então nunca teve problema comigo esse tipo de coisa Mas a gente tá aqui em Portugal e a gente contratou umas pessoas que... Sério, tô rindo pra não chorar Porque o apartamento está uma zona, a gente tá morando em um hotel há tipo uma semana Não, uma semana não, há um mês E era pra o banheiro ficar pronto em uma semana E a gente fala pra eles fazerem uma coisa E eles fazem outra coisa completamente diferente A gente fala, a gente não quer isso Aí eles fazem justamente a coisa que a gente não quer Sério, eu tô chocada Bom dia, gente! Tô gravando da câmera porque meu celular tá sem bateria Então eu tô carregando, tô ficando com uma espinha aqui Que loucura! Seria muito melhor se eu ficasse gravando de câmera pra vocês, né gente? Mas não sei se vocês já viram o tamanho da minha câmera É muito grande, não tem como eu ficar andando com isso o dia inteiro pra baixo e pra cima Eu vou ficar com o braço acabado Mas hoje é sexta-feira, graças a Deus De qual certeza o dia vai ser melhor? Estou botando fé nisso Porque ontem eu mostrei pra vocês que foram só estresse E eu não fiz nada demais da noite, eu só saí pra comer Porque a gente tá saindo sempre, né? Que eu tô aqui no quarto do hotel Mas depois eu fiquei assistindo filme E foi basicamente isso que eu fiz Agora eu vou me arrumar porque eu vou lá pro porto Eu vim encontrar com uma amiga minha E a gente vai lá num outlet Então vou mostrando pra vocês E é isso Vou me maquiar agora Porque minha cara está péssima E basicamente isso mesmo Tô super controlada na loja com produtinhos baratos Vai, Catarina Gente, esse daqui Controlada no shopping Não tem como vir aqui e não gastar E eu não tô segurando a sacola dela Né? Deixa eu apresentar pra minha irmã Gente, isso daqui é muito bom Não deixem de vir pra outlet E você vai chegar aqui E não tô ganhando nada pra isso Tô gastando tudo Não tive nenhum desconto pra fazer propaganda outlet Mas já é o início do mês Eu não posso mais gastar Ai, não tava gravando Tô aqui falando Um século Dói, Catarina Dói, obrigada Olha só isso Enquanto Milena tá no café Ela tá me levando na maldade Na maldade Tá me levando pro mau caminho Na compra E aqui, ó Tô tentando Um dia Milena vai comer Um dia Até o final do intercâmbio, talvez Uma coisa assim bem gorda comigo Mãe Oi Me dá parabéns Porque parabéns, Milena Olha o que eu montei Parabéns Do outlet Comportada Mãe Olha Você é um anjinho Arrasei Uma sacola desse tamanho Depois de uma tarde no outlet E o seu Bom dia, gente Olha a história Que a pessoa aparece no YouTube Mas tudo bem Tô fazendo uma Mini espadeia Que hoje é sábado Aproveitar aqui Agora de manhã não vou sair Não tenho nada assim pra fazer Vou ficar mexendo no computador Editando vídeos pra vocês Todas as vezes que eu começo A gravar vlog Minha mãe abre a porta do carro Aqui atrás A gente tá saindo agora pra almoçar Fiquei lá editando vídeo E agora é só meio de pouquinho A gente vai tentar almoçar Eu tô seguindo umas blogueiras Aqui de Aveiro E aí eu tô vendo Lugares pra comer Inclusive Eu descobri um de pizza Que é muito legal Talvez a gente vá mais tarde lá Porque a gente tentou em ontem Tava lotado E todo mundo fala que é melhor pizza de Aveiro Então eu também vou dar dicas aqui pra vocês E contar o que é bom mesmo Chocada Que eu tô morando aqui em Aveiro Há mais de um mês E a gente achava que a cidade Era basicamente Só um pedacinho que tinha ali Né mãe? Sim Conhecemos um outro lugar Que tem até uma igreja Um monte de turista Brotando E... Loucura Eu acho que aqui é o Rocio, mãe Preciso fazer um desabafo O pato salvado Aqui Meu Deus Preciso fazer meu desabafo Que as pessoas... É bem complicado que no Brasil a gente ache que todo mundo é muito machista E é mesmo Mas aqui em Portugal É tenso Porque já passei por várias situações péssimas e constrangedoras de velhos Babacas Que mexem e não tão nem aí Falam o que querem no meio da rua E fazem o que querem no meio da rua Então... Infelizmente Né? É um país de primeiro mundo Que as pessoas não... Estão há mil séculos atrás E dá vontade de bater em uma pessoa toda hora Acabei de passar por uma situação Que... Na hora você fica muito... Com raiva Você não fala nada Mas tem que falar E... As pessoas tem que aprender a respeitar Principalmente as mulheres E aqui Pelo que eu tô sentindo E pelo que eu tô passando Porque tá só eu e minha mãe Não é assim, sabe? É... Mulher pra eles Principalmente brasileira Tem outra conotação Tem outro significado E é bem triste E é bem revoltante também Eu juro Afeto e paz Não vou te faltar Ai, ai, ai Tá tocando o Brasil na rádio Ana Vitória Programa clássico semanal Lavanderia Se não aparecer lavanderia E quer ir aqui nesse vlog Não é meu vlog Né, mãe? Bom dia Hoje é domingo Já acordei Já tomei café Já me arrumei E eu tô com um look Que eu quero fotografar Eu tô de Havaiana por enquanto Mas eu tô com um look Que eu quero fotografar pra vocês Só que não se animem tanto Porque não sabemos Se vai dar tempo De eu fotografar hoje Então É isso A gente passou aqui no apartamento Porque a gente vai naquela loja Famosa, né? Que eu falei Se não tiver aqui no vlog Não é vlog A gente vai lá E precisa de uma medida O desse negócio de medida E a gente não tem a medida Então a gente vai vir Aqui no apartamento Vamos tentar mostrar pra vocês Como é que tá a obra Aqui é o estado da cozinha Que tá Agora Que nojo Tudo jogado Tudo quebrado Eles quebraram ali na parede, ó Quebraram todos os leitos Eu adorava esses leitos Não adorava, né? Mas eu gostava Minha mãe não gostava não, né? E aí ele não põe luz Pra mostrar pra vocês Então não vai dar pra mostrar Mas depois eu vou mostrar Saímos ainda pouco Do Ikea E a gente está morta Como sempre Sério, gente É tipo Lógia pesadelo Eu entro lá E eu acho que eu nunca mais Vou conseguir sair na vida Tudo ali parece É um furacão, hein, mãe? Mas acho que não é não Vai passar o furacão Parece, não parece? Vai passar o furacão aqui Em Portugal Vocês me mandaram mensagem Perguntando Se eu estava sabendo E eu estou sabendo Só que falaram Que é só lá no sul E eu estou no Porto Que é no norte de Portugal Então Estão dizendo Que aqui só vai chegar a chuva Mas eu vou mostrar pra vocês Que aqui está bem estranho O tempo E parece uma coisa estranha Mas é isso Estamos voltando para Aveiro E cansadas O céu aqui Está todo mundo anunciando Que vai ter o furacão No final do sul Não sei nem se eu já falei Isso aqui pra vocês E o céu aqui está tipo Preto Só que está juntando Duas coisas Que a gente não sabe A menor ideia Se tem alguma coisa A ver com o furacão Ou se é Da fumaça Porque está pegando fogo No país inteiro Tipo, a gente passou Por um lugar Que estava pegando fogo Eu vou explicar melhor Pra vocês A gente saiu aqui pra comer E quando chegar no hotel Eu falo Mas eu acho que eu não vou Nem pra faculdade Amanhã O que eu estava contando E acabei interrompendo Que a gente vai lá Comer um omelete Na padaria É que aqui está tipo O país quase todo Pegando fogo E com várias matas Pegando fogo Por causa do calor A gente passou por uma parte Que estava pegando fogo Também Mas a gente conseguiu Chegar aqui no hotel Só que eu acho que Eu não vou conseguir Ir pra faculdade amanhã Uma porque Estão vendo aqui Por causa desse Furacão Furacão Vai vir muita chuva E duas por causa do fogo Então está meio que Não sei se vai chover Se vai apagar o fogo E qual é a densidade da chuva Está bem tenso aqui Bom dia, gente Último dia de vlog semanal Roubei um pouquinho Não gravei na segunda Na terça, né Mas eu expliquei pra vocês Que eu estava mal-humorada Eu acho que eu expliquei E vou acabar o vlog hoje Pra vocês já assistirem Na terça-feira Mas hoje Como eu falei ontem Pra vocês Não fui pra faculdade O país está completamente Em fogo, gente Só que onde eu estou Que é em Aveiro Estava com 50 focos De fogo Enfim Todas as matas Estão pegando fogo Teve vários vídeos Que eu já assisti As pessoas passando Na estrada Com fogo Gente, vem aqui Os parâmetros Parâmetros de saber Quando é que vai parar Mas eu queria agradecer A todo mundo Que mandou mensagem Se preocupou Muito obrigada Está tudo bem Graças a Deus E eu queria também pedir pra vocês Eu estava aqui Editando vídeos E eu queria saber O que vocês querem ver aqui no canal O que vocês estão Sentindo falta de ver Aqui nos vídeos Me conta aqui embaixo Algum tema que você queira ver aqui E a gente se vê Até no próximo vlog E nos próximos vídeos também Até lá